Aqui na TVUC ou na Ponta dos Cascos de hoje, começa com uma pergunta. Afinal, por que o ferrajamento de cavalos de marcha picada é diferente do ferrajamento dos de marcha batida? Para você entender o quanto esse assunto é complexo, acompanhe o bate-papo com dois feras do ferrajamento. Uma regulagem analógica no picado tem que ser digital, só para ilustrar a dificuldade do negócio. Porque o que acontece? O batido já é uma raça, os picados me perdoem, é uma raça que já está em uma seleção mais evoluída há muito mais tempo. O picado começou a crescer há quanto tempo para cá? 10 anos? Ah, é. Na verdade, 2015 para cá que ela evoluiu bem, né? 8, 9, 10 anos para cá. E o batido já vem selecionando os animais há muito mais tempo. Então, o picado eu considero que é uma coisa mais nova. Aí, o que acontece? Os animais de batida, naturalmente, são mais equilibrados. Então, são mais fáceis. Por seleção genética. Por seleção genética. Então, são mais fáceis de ser trabalhado. O picado já não tem esse equilíbrio todo. Então, às vezes, o cara tem que ferrar só o anterior. Às vezes, ele ferrou o anterior, passou do ponto, ele já desferra o anterior, vai para o posterior. Às vezes, ferra os quatro e, às vezes, ferra só o pé. Uma loucura. É uma loucura. Então, até encontrar esse ponto ideal. Então, esse ponto ideal, no picado é mais difícil. No batido, a gente conta com mais facilidade. Os animais facilitam mais o estado. Essa é a diferença. Então, exige um pouco mais da disponibilidade do ferrador para que está fazendo essas mudanças. É teste? Você diria ou não? Sim. Você consegue chegar no ponto testando lá no dia a dia? É. Você vai começar a analisar um pouco a mais o dele. Só que, assim, é tudo meio imprevisto. Às vezes, o que dá certo em um dia, no outro dia, não dá mais. Por quê? A condição e a quitação, a tendência é que quanto mais você deixar ajustado, mais movimentação você cria. Então, você quebra o desequilíbrio. Você entendeu? Então, às vezes, tem cavalos de marcha picada que, para o Paulinho montar, é um ferrajamento. E, para você, já seria o outro. Você entendeu? A grande complicação é isso. Mais ou menos, o mecânico ajustar o carro para um piloto mais agressivo e para um piloto menos agressivo. Isso conta muito. Isso conta muito na marcha picada. Por quê? A hora que você começa a analisar, você começa a analisar, está ótimo, está perfeito. Só que aí, o que acontece? A gente tem que fazer muito perfeito. Por quê? Você vem com cinco juízes, não dá? Então, cada um tem uma mão diferente. Exatamente. Tem a diferenciação da marcha, de fato, pode funcionar muito bem para o outro. Então, é sempre... Eu falo que uma marcha picada é sempre no caminho do meio, para você acertar ela. Nem é o extremo e nem é muito simples, mas você tem que balancear no meio. Qualquer um consegue minimamente fazer funcionar. Essa gravação foi feita na Nacional do Manga Larga Marchador e chegou a vez de mostrarmos a técnica do Gustavo Perobelli. Essa é uma égua de marcha batida. A gente vai transferir uma ferradura do pé para ela, que ela está, como ela trabalha, tem um desgaste maior em casa dos posteriores. E a gente vai, como ela entra para a manufologia, não pode passar na pista, então a gente vai passar igual a mão, que é uma ferradura de alumínio. Ela está com uma super leve. É a ferradura de treino dela. É a ferradura de treino dela. É a ferradura de treino dela. E o ferrajamento está dando quantos dias aí? Desculpa? O ferrajamento está dando quantos dias? Aqui deve estar em média aí com uns 35 dias. Que alegam um pouco, que são áreas que eu frequento cada 40 dias, mais um pouco, porque a distância é meio longe, sabe? Então a gente deixou para mexer nela aqui no parque. E você vai colocar qual ferradura? A gente vai colocar uma turf plate de alumínio. Na frente também está com uma turf plate? Na frente também está com uma turf plate. A ferradura da mão a gente já mexeu um pouco antes. Já mexeu um pouco antes. É mais ou menos a data que ela vai entrar aí com uns 15 dias de ferrajamento. que a gente foi mexido em casa e deixou os posteriores como gastar mais para vir mexer aqui. Daí elas vão chegar mais ou menos junto de desgaste. Isso. Isso. É esse o cálculo que a gente faz. Para ela chegar para dar o peso mais ou menos. 100% trabalho em equipe, 100%. A gente, nada a gente se realiza sozinho. Ainda mais no marchador, é um cavalo que sempre tem algum tipo de modificação. Então, a gente sempre procura montar, analisar antes, ver como que ele está, o que ele precisa. E é comum você mudar a estratégia, por exemplo, de ferrajamento? Olha, em alguns animais sim. Alguns animais, os animais mais velhos, são mais confirmados, a gente não tem tanto problema. Agora, o animal que está no início de doma, o que acontece? Às vezes troca uma embocadura, vai de um treinador para o outro. Aí, às vezes, a gente tem que fazer alguns ajustes. Às vezes, também, conforme o piso, você entendeu? Me diz uma coisa, muda muito o desempenho de casa para a prova do cavalo, porque aqui ele está em uma situação bem diferente, né? É, cara, o grande detalhe é que ele se sai da rotina, né? Então, em casa ele tem um pasto, ele tem água diferente. Eu acho que o mais que prejudica a gente, o animal aqui no parque, é o seguinte. A água é uma água industrializada, que vem uma água de tratamento de cloro. 100% dos animais que ficam em casa é natural, então acaba tendo um desconforto maior para eles, né? Para os animais. Isso é de indivíduo para indivíduo, né? Tem dia, às vezes, tem muitos cavalos que em casa é um animal. Chega na competição, parece que ele gosta, é igual, é um atleta mesmo. E aí, o desempenho dele, parece que ele acelera. Ah, é? É, tem muitos, muitos. Muitos, muitos mesmo. Tem a maioria dos cavalos. Com uns que não gostam, outros que gostam demais. A gente vai tirar o excesso do casco da muralha, né? Para entrar mais uniforme. Mas vai tirar só o excesso mesmo aqui. Para poder alinhar e balancear. A gente vai aplicar uma ferradura turf, né? Que é uma égua muito próxima aí de andar natural. Tá, jóia? Vai ajustar ela aí. Vai muito de animal para animal, sabe? Mas essa como é uma égua que a gente já vem trabalhando ela desde potra, eu que só... Até hoje é só a gente que mexeu. A gente já vai conhecendo, por mais que sejam bastantes animais, mas a gente vai conhecendo os ângulos. Fazer o encaixe do guarda-casco. Você usa a torquês para fazer o encaixe? Sim. Às vezes eu faço... Quando for fazer ferrajamento forjado, aí eu costumo usar... Costumo usar a faca. Mas como o alumínio... Eu forjo ele muito pouco. Com ferido, né? Sem pressão de sola. Os apoios... Corretos para passar na inspeção. Vou dar um acabamento na lixadeira agora. Geralmente em casa... Eu faço muito menos do que aqui. Por conta... Para deixar mais próximo. Para ter um trocinho... Um trocinho mais de durabilidade. Cravo derby... Quatro e meio. Uma coisa que... Eu costumo muito fazer nos posteriores. Como eu estou no parque... É... Eu coloco só quatro cravos. Por causa que... Provavelmente eu vou ter que ferrar ela aqui dentro do parque de novo. Sabe? Então para mim não ficar... Furando demais o casco. Trabalho muito com... Com quatro cravos. Porque... No alumínio... O ponto de desgaste é muito maior. Tem animais que duram 15... 20... 10 dias. Então você acaba... Refurando. Chega uma hora que você não tem mais material para você trabalhar. É muito particular. Tem pessoas que gostam de cortar no martelo. É... Rebater... O cravo. Eu já gosto... De deixar ele inteiro. Por mais que ele seja um pouco mais... Mais perigoso. Sabe? Você dobra daí. Isso. Dobre. Eu gosto dele de cortar... Ele na turquesa... Para ter um... Na hora do remanche... Ele ficar um pouco mais bonito. Sabe? Então ele fica... Para mim... Ele fica mais alinhado. Mais completo. Pode ver que eu gosto de fazer... Encaixo de guarda-casca. Sem tirando muito... A parede. A espessura. Sabe? E o cravo cortado... Sem ser virado no martelo. Eu acho ele um pouco mais resistente. Fica mais um pouco mais bonito o trabalho. Vai passar uma lixa para... Tirar a rebarba... E dar um acabamento mais... Mais... Linear. E aí está pronto. Só ir para a competição. E se tratando de cavalos de marcha... Foi praticamente impossível... Encontrar dois ferradores... Aplicando exatamente... As mesmas técnicas. Com o Milton... Não foi diferente... E ele acrescentou um pouquinho mais... Ao assunto. Esse cavalo aqui... Hoje eu já mexi na mão dele em casa... Aí assim... O movimento alterou um pouquinho... Aqui na prova... Porque ele já tem uns dias já mexido. Aí eu vou... Casquear ele só... E repetir a mesma ferradura. Está ferrado com alumínio. Turfe. O pé é venter. A mão é turfe. E lá em casa... Ela trabalha com ferro? Lá ele trabalha com a delta no pé. A charlige. Mas ela veio de casa... Ou com alumínio já? Já veio com alumínio. A mão dele veio como se fosse pronta. Mas só que aí... O peão quis mexer mais um pouquinho. Entendeu? E a sua tropa é tudo uma galera de marchador? É. Eu ferro alguns campolinos também. E em relação a outros cavalos de marcha... Tem diferença? Tem. Tem. Tem uma grande diferença do campolino, né? Diagrama de marcha... Com formação do cavalo... A marcha do campolino... É... É uma marcha mais lenta um pouco... Mais diagonalizada um pouco. E daí trabalha com o quê? Com ferradura mais pesada ou bem que é? Depende do movimento do animal. Então vai funcionar da mesma forma? Mesma forma. Vai por alumínio? Vai por ferro? O campolino eu boto muito alumínio também. Tem animal também que... Seu que entra para a pista com ferro? Tem. Um monte. E que ferradura você costuma usar? Eu costumo usar a leve. Quando é para a prova, assim, é... É a leve. Depende muito do cavalo. Tem cavalo que entra de N. Tem cavalo que entra de delta. Depende muito do animal. Geralmente em casa, a gente tem um manejo com ele, né? Tem um ângulo de casco. Aí quando chega na prova, eu sempre tiro mais um pouquinho, porque a tendência lá dentro é subir o movimento. Aí eu tiro mais um pouquinho do que eu estou acostumado a tirar em casa. Entendeu? Mas não é muito não. Só um pouquinho mesmo. Coisa mínima. Coisa mínima. E essa diferençazinha que você faz aqui na prova, ela chega a alterar? Você vai ter que remoldar a ferradura ou não? Não. Ou só limpar? Não, só limpar mesmo. É? Como ela já está mais gachinha, né? O fato de você rebaixar um pouquinho mais não significa que vai ter que moldar. Não, não. Porque o casco é o mesmo, né? Já tiram a ferradura e colocam a mesma, né? Se eu tivesse que botar uma nova, eu teria que remoldar ela. Mas é muito pouquinho. Às vezes eu tenho que mexer alguma coisinha, mas é muito pouco. Eles giram em torno aí de uns 30 dias ferrados, 35. E o terreno deles lá também é muito asfalto. A fazenda é toda de asfalto. Essa é a marcha picada? Marcha batida. Dá a diferença esse arrasamento de picada pra batida? Dá. Muita coisa. E os seus animais são mais batidos? Mais batidos. Eu quase não tenho picado. Eu sou de Nova Friburgo. Ferro em média aí dos 100 animais. E aqui na expulsão tem quantos? 23. Como é que você faz com os cavalos que você deixa pra trás? Que fica lá na minha terra? É. Assim, eu faço eles antes de virem pra cá. Aí como aqui eu fico 15 dias, dá pra aguentar daí. Entendeu? Embola um pouquinho o serviço internacional, né? E você anda muito? Tua região é grande? Não. Minha região eu tenho esse privilégio. Minha região é pequena e tem muito cavalo. Eu rodo na serra do estado do Rio, né? E ali é muito arras. É um em cima do outro. Graças a Deus eu tenho o privilégio de dormir em casa todo dia. Um em cima do outro. Aqui no pé é só uma limpeza. É. Eu só vou conferir. E aí, Matheus. E aí, Matheus. É isso aí? Isso aí. Tá pronto. Tá pronto? Isso. Então, vai virar campeão? Se Deus quiser. Então tá bom. Obrigadão aí, tá? Valeu. Valeu. Tamo junto. Eu comecei vindo ferrando marcha picada, sabe? Eu comecei, os primeiros áreas que eu trabalhei foram de marcha picada. Gosto muito da marcha picada. Depois, com o passar dos anos, fui me aprimorando também na marcha batida. A marcha picada é um pouco mais difícil de ser ajustada, um pouco mais estudada, um pouco mais nova do que a marcha batida, que já vem de uma linhagem um pouco mais concretizada. Então, você consegue ver a movimentação do marcha batida muito mais linear, muito mais fácil de trabalhar. A marcha picada, ela é muito desajustada ainda. Então, você tem que saber a qualidade de ferradura, o peso de ferradura, a angulação perfeita. Então, isso que praticamente o ferrajamento da marcha batida e da marcha picada é o inverso um do outro. Sempre assim para dar esse... não é receita, mas você pode realmente... ele é mais frágil um pouco para sair fora do diagrama de marcha, do marcha picada. Se você analisar hoje a maioria dos animais muito marchados, você vai fazer ao inverso que a marcha batida faz. A marcha batida geralmente é o pé um pouco com ferro por causa do desgaste maior e a mão com alumínio, certo? Por causa do ponto de tração equivalente. A marcha batida já é praticamente ao inverso. Os animais muito marchadores têm que ser um pouco mais ferrados com os anteriores, porém um grau mais pesado e o pé um pouco mais leve para não acabar lateralizando o movimento. Então, na prática seria mais fácil ferrar uma marcha batida? Sim, marcha batida sim, porque é uma genética que você vê... e o marcha batida você já consegue ter bastante referência. Hoje eu tenho o Paulinho aqui do meu lado que eu fico aqui só desolho nele para... como ele tem uma carreira muito excelente e tem muito conhecimento da marcha, então a gente vai sempre trocando ideias e você vai conseguindo concretizar de linhagem mais ou menos os mesmos... as mesmas dificuldades que tem são muito parecidas com os próprios cavalos da linhagem de marcha batida. E aí do picado a gente, como é tudo uma novidade, a gente tem que ir desenvolvendo, a gente tem que usar a criatividade. Eu quero falar aqui da importância para mim, como ferrador, de acompanhar, assistir as entrevistas, as matérias do Na Ponta dos Cascos, que é muito importante, me ajuda muito no meu dia a dia e eu sou seguidor lá, eu não sou muito de mídia social, mas a única coisa que eu assisto é os vídeos no YouTube do Na Ponta dos Cascos e recomendo para quem quiser assistir é muito bom. A gente agradece muito, agradece muito, tá bom? Eu assisto, não, mas de verdade mesmo, eu assisto, assisto muito. Eu sou inscrito lá no canal. Para mim é uma honra estar gravando por Na Ponta, porque eu vejo que tem tanta gente boa que grava lá e eu também estou gravando lá, então para mim é uma honra, é muito gratificante e eu fico muito feliz, de coração mesmo. Que legal.